Rosa brilhante O coração, por que razão você diz que não me ama, o apoio mal que eu criei para você? Nós dois juramos na capela sermos felizes, de nós ser firmes nós vivemos até morrer. Nós dois juramos na capela sermos felizes, de nós ser firmes nós vivemos até morrer. O passo preto que eu piava foi embora, admirado com nossa separação. Quando ele volta, me recorde e fico triste, o meu consolo é meu velho violão. Esse castelo que morou, rosa brilhante, hoje parece uma casa de ilusão. O passo preto que foi de rosa brilhante, quando ele volta, vem cantando esta canção. O passo preto que foi de rosa brilhante, quando ele volta, vem cantando esta canção. O passo preto que foi de rosa brilhante, vem cantando esta canção.